boa noite galera esse serviço aqui foi feito um pouco diferente dos demais é porque a pessoa pediu só para rebaixar um milímetro na altura da sede e a partir daí fazer os ângulos de vedação das mesmas muito bom acabamento muito bom as obras estão aqui essa aqui é de admissão e essa aqui é de escape beleza galera perfeito desculpa aí a filmagem porque filmar e segurar a peça ao mesmo tempo é um pouco ruim às vezes não dá foco mas a intenção foi só demonstração mesmo do serviço que foi executado veja que a a válvula está mais para baixo beleza como digo sempre vamos trabalhar serviço motoshow a disposição dos colegas um abraço boa noite